Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, tô trazendo aqui uma notícia, é o seguinte, é o seguinte, vou falar o que que rolou Ontem com a história daqueles assassinatos na escola em Suzano Muitas pessoas deram entrevista e tá rolando esse bate-papo aí nas redes sociais sobre o ocorrido E tão tentando justificar, ou tentando criar o porquê disso ter acontecido Visto que os jovens se mataram no final da história, né? Bom, e aí, o que tá repercutindo bastante aqui, especialmente pra comunidade gamer Gamer, é ótimo, né? É o seguinte, o vice-presidente Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão Ele deu uma declaração, vamos ver o que ele falou na internet primeiro Ele disse o seguinte, olha, vou ler pra vocês Estou muito triste com essa situação, temos que entender o porquê disso estar acontecendo Essas coisas não aconteciam no Brasil Na minha opinião, vemos essa garotada viciada em videogames Videogames violentos Tenho netos e os vejo muitas vezes mergulhados nisso aí Quando eu era criança jogava bola, soltava pico A gente não vê mais essas coisas Lamento profundamente tudo o que ocorreu Disse o vice ao chegar para trabalhar no Palácio do Planalto Mourão afirmou ainda que a rotina de trabalho de pais e mães dificulta a criação dos jovens Que praticamente não contam com escolas públicas em tempo integral Os pais e mães são obrigados a trabalhar por exigência da sociedade moderna Nos faltam escolas em tempo integral Eu tive a oportunidade de, na minha adolescência, morar dois anos nos Estados Unidos da década de 60 A aula era de nove às quinze Almoçava no colégio, tinha educação física e uma porção de coisas Ele complementou Bom, vamos lá entender Será que a frase dele A garotada viciada em videogames Videogames violentos É errada Será que ele está exagerando quando ele falou isso? Bom, a minha visão é a seguinte Eu jogo videogame a Eu tenho 42 Eu jogo videogame pelo menos Sei lá, desde os 6 anos de idade No 82 Ah Pelo menos 5, 6 anos Não lembro muito bem quando eu ganhei o videogame Mas foi por aí 81, 82 Eu nunca tive vontade de matar ninguém Nunca tive vontade de sair atirando E eu jogo videogame desde essa época Sem parar Mas o seguinte A frase dele não está errada Os videogames estão muito violentos Isso é uma realidade Os videogames estão muito violentos Mas Os filmes estão muito violentos As séries da TV Estão muito violentas Seja Netflix Seja Amazon Prime Seja da TV aberta As séries estão muito violentas E muito mais Estão muito maldosas O mundo está muito diferente Do que era quando eu era adolescente Ou garoto E quando eu era também Então culpar só o videogame Não estou dizendo que o videogame Não seja culpado Eu acho, inclusive Que o videogame tem sim A sua parcela de responsabilidade nisso Eu acho Talvez a galera da YouTube E outros gamers Não Não vejam dessa forma Eu vejo sim O videogame tem uma grande responsabilidade nisso Mas é toda Não Mas ele tem uma certa responsabilidade Por exemplo Vou dar uma exemplo para vocês do videogame Tá Existiu um jogo chamado Street Fighter Gera uma luta Gera uma violência Vamos dizer assim Cara, mas o Street Fighter Era light Perto do que tem hoje No Street Fighter Eram golpes De artes marciais E cada um tinha A sua arte marcial E era uma Luta para saber Quem era melhor Na sua arte marcial Muito bem Em 90 e poucos Apareceu Mortal Kombat Que era o mesmo estilo Do Street Fighter Mas aí eu te pergunto Pra que Que precisava Mortal Kombat Arrancar o coração Aqueles fatalities Arrancar o coração Arrancar a coluna Espirrar sangue E o gráfico era ruim Na época era bom Mas o gráfico era ruim Hoje em dia O Mortal Kombat Está mil vezes pior Você arranca a coluna Espirrar sangue Você tem 10 tipos de fatalities É um negócio Estamos falando só De um negócio Que é muito agressivo Mas temos coisas Menos agressivas O GTA Ele é menos agressivo Mas é uma violência Desnecessária também Você pode andar na rua E matar o pedestre À vontade Com tiro Bomba Soco Chute Entendeu? Bom Aí você fala Ah mas os videogames Mas não é só isso É um conjunto de coisas Se você pegar As séries da Netflix Elas são uma violência Desnecessária Ela não precisava Não precisaria nunca Ter aquele tipo de violência Sabe? Por que a Netflix Tem aquele tipo de violência? Por que o filme do justiceiro Que é violento Por si só Pela natureza dele Pela natureza dos quadrinhos Ele é violento Por que ele precisa Mostrar o cara Arrancando a cabeça Do outro E botando uma granada Na boca dele Para explodir Por que precisa mostrar isso? Sabe? Esse é o tipo de coisa Que É uma violência gratuita Desnecessária Isso influencia os jovens? Cara Tenho certeza que sim Tenho certeza que sim Mas Não adianta botar Só a culpa nos videogames E outra coisa A quantidade de jovens Que jogam videogames É bem menor Do que a quantidade De jovens Que vêem Netflix Eu conheço alguns jovens Que vêem Netflix E não tem videogame Então Ah É pra culpar o Netflix? Não É pra culpar Um conjunto de coisas Tanto ele fala Que as famílias Não tem condições Às vezes De educar as crianças Porque tem que trabalhar fora Porque é imposto Pela sociedade O pai e a mãe Claro É um sistema Que a gente vive Que causa isso tudo É um conjunto de fatores O videogame pode estar incluso? Pode estar incluso Nesse processo Eu acredito que sim Mas o videogame É culpado disso? Não O videogame não é culpado Eu sempre joguei videogame Eu nunca matei ninguém Nunca tive vontade De matar ninguém Não tenho vontade De comprar uma arma E matar ninguém Nunca tive Então Culpar o videogame É Talvez A frase aqui dele Que eu tenho dito É Tem videogames As séries O sistema Tá tudo muito violento Os jornais Só falam de violência Só falam de desgraça É um conjunto De processos De coisas Que tornam O ser humano Mais violento em si Então A minha opinião é o seguinte A culpa é do videogame? Não A culpa não é do videogame A culpa é da Netflix? Não A culpa não é da Netflix A culpa é da TV? Não A culpa não é da TV Não existe um culpado Mas existe um conjunto De fatores Que tornam o ser humano Ou mais violento Ou Tem ideias violentas E suicidas Ou Colabora Na formação Do ser humano Do qual O ser humano Não tem A ajuda De uma formação Através dos pais Porque muitas vezes No caso Dos seres adolescentes Um era criado Pela avó Porque a mãe Simplesmente Vai lá Tinha que trabalhar Uma coisa assim E sabe como é que é? Tem avó Que educar bem Mas uma criança Criada pela avó Cara Sabe como é que é Não sei se vocês sabem Mas criação de avó É sempre liberal Pode fazer tudo O neto pode fazer tudo Então é diferente Não é culpando a avó também É Tá culpando a avó Não tô culpando a avó Mas a criação de avó Não é mesmo Da mãe e do pai Bom Então eu acho que na verdade É um conjunto de fatores Que levou a essa situação Como leva no Brasil Como leva demais Isso acontece demais Nos Estados Unidos Por esse conjunto de fatores É que aconteceu isso Bom Tem outros fatores também Que eu não vou mencionar aqui Os fatores sociais Os fatores psicológicos Dos adolescentes A situação em qual eles se encontravam Na vida É uma série de fatores Então culpar só o videogame É um pouco cruel demais Com o videogame Com a indústria de videogame E nem vou entrar no lado Que o objetivo é queimar o videogame Porque ele tira o dinheiro da mídia Nem vou entrar nesse lado Mas Eu acho que São os fatores principais De por que o General Mourão Falou isso Ele não deixa de estar errado Mas Não é O videogame Que causa isso É um conjunto de fatores Com todas as mídias Disponíveis Seja Internet Netflix Filmes Séries Videogames Inclusive E por aí vai Bom Essa é a minha opinião Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não concorda Escreva aqui embaixo Se você não concorda Se você concorda Escreva aqui embaixo Se você concorda Falou Valeu galera Agradeço muito sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Falou Fute 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 Fica Fica Ficou Ficou Legenda Adriana Zanotto